O Carlão, nosso capitão, que era um amor de pessoa fora da quadra, mas dentro ele era um monstro. Eu, jogando do lado dele, tinha medo do Carlão. E aí, do nada, sobra e ele vai bater a bola na rede. Quando ele vai bater a bola na rede, o levantador, com bando de água, ele puxa a rede por baixo na mesma hora que o Carlão foi batendo. E aí, todo mundo tá olhando pra cima, todo mundo acha que foi reino do Carlão. Carlão bateu a bola, foi comemorado. É, ele foi pra torcida. Lá pra Las Santas, o José Roberto Guimarães, o técnico nosso, viu o Diago puxando a rede. O Diago puxou a rede, o Diago puxou a rede. Aí foi atrás do Diago, todo mundo começa a fechar aquele tempo ali perto dos cubanos. Eu preocupado com o Carlão, porque eu sabia que se ele visse, ia cair no mundo. Aí o Carlão ainda tava comemorando longe. Nisso, o Carlão se vira. O que foi, rapaz? Falei, não, Carlão, o juiz falou que você fez reino. Eu? Não fez nada, não sei o quê. Aí descobrimos que foi o Diago. Nisso, Carlão, o Diago, vem cá. Nós estávamos perdendo de 2 a 0 de Cuba. Nunca tínhamos vencido Cuba. Nunca. Nunca tínhamos vencido Itália. E éramos talentosos, volto a falar. Vem cá, Diago. Chegou pertinho, o Carlão, me desculpe o tempo, deu uma cusparada na cara do Diago. Aí começa uma correria na quadra. Eu, desesperado também, quando eu encontro um Torres, levantador reserva cubano de 2 metros, gigantesco. Olhou pra mim, olhei pra ele. Falei, Torres, vamos separar? Vamos separar ele? Porque não dava pra encarar o cara. Aí, nisso, nós saímos e tal. Aí, vamos voltar pro jogo, vamos voltar pro jogo, porque temos que ir 2 a 0. Vencemos o segundo sete. Vencemos o terceiro sete. Vencemos o quarto sete. Chegou no Taipé, que vem sendo lá. Então, vai ele. Vai ele. Isso aí, não sei o quê. Chegamos no vestiário, todo mundo, né, com raiva e tudo. Aí viram José Roberto Guimarães. Vocês viram o que vocês acabaram de fazer agora? Aí, gente, no que é tudo? Vencemos Cuba. Nós nunca conseguimos. Pela primeira vez, o que que aconteceu? O que que... Da onde vocês tiram a lição pra vocês? Aí viram até o Carlão. Uma cusparada, minha. Então, a gente brinca através de uma cusparada, a gente foi campeão olímpico. Mas, às vezes, pra uma venda, pro sucesso, pro objetivo, pra metas, você precisa de um clique.